e fala pessoal beleza aqui fazendo manutenção Zinha ou pelo menos tentando né trazer de volta à vida uma plaquinha aqui de arcade e eu parei para dar uma olhadinha lá nos preços dos osciloscópios aqui no mercado livre eu me surpreendi com preço com o valor que tá o finirze o 1014 de eu sei que tem muita gente acompanha o canal que não tem osciloscópio às vezes fala fica pensando Nossa mas é muito caro é uma ferramenta muito cara não tenho condição de comprar você já parou na possibilidade de comprar um parcelado cara dá para você comprar um osciloscópio desse parcelado se paga aí em dez vezes cara você vai pagar menos de cem reais a parcela entendeu para você ter uma ferramenta que na minha opinião é indispensável ter um instrumento desse na bancada esse osciloscópio por exemplo aqui é um osciloscópio de de 100 megahertz é de duplo traço tá e ele também conta com gerador gerador de sinais interno esse gerador de sinais aqui ele consegue fornecer para gente até 10 mega hertz em onda senoidal e 2 megahertz em outras formas de onda não quer dizer uma ferramenta que já tem aqui praticamente dois instrumentos no único aparelho gerador de sinais e também osciloscópio dá uma olhadinha cara vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo se você tá procura de um osciloscópio um vídeo bom que seja barato tá esse daqui é meu favorito é o que eu uso aqui na bancada ele é muito bom e tá numa promoção bacana lá no mercado livre você não vai ter que se preocupar com imposto com nada cara é você comprar e chegar e esperar chegar na sua casa sem nenhum tipo de surpresa tá bom então esse aqui é um vídeo rápido apenas para dar essa dica porque realmente tá barato se não tivesse tão barato tivesse uma condição que tá eu não estaria aqui indicando para vocês tá já que a gente não tem condição de infelizmente importar nada de fora porque por conta dos roubo né que tá tendo aí com essa taxa de importação aí então a gente pode tentar se virar com que a gente encontra aqui mesmo no Brasil entendeu isso esse oscópio realmente tá muito barato cara muito barato mesmo eu lembro que quando eu fiz o vídeo falando a respeito desse osciloscópio fiz uma comparação com os preços do aliexpress antes de eles começarem a taxar e o preço aqui no Brasil né ele tá mais barato do que na daquela época eu fiz o vídeo se eu não me engano na época tava algo em torno de 1400 1200 reais tá por menos de mil reais isso aqui ó tá bom então corre lá dá uma olhadinha vale a pena beleza grande abraço